Sejam bem-vindos ao canal Lucas News, vamos ter aqui uma notícia muito triste, então assista ao vídeo até o final para você entender o conteúdo, mas humildemente antes de começar o vídeo eu peço por favor que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo futuro que a gente postar aqui, vamos para a notícia. A cantora Lata Metkan, uma das maiores cantoras da Índia, faleceu hoje aos 92 anos, a artista morreu de falência múltiplas dos órgãos após mais de 28 dias de hospitalização por complicações da Covid, disse o médico dela do hospital Black Candy em Mumbai, informa a agência de notícias, ela estava internada desde o dia 11 de janeiro, o primeiro ministro lamentou a morte da artista, estou angustiado, além das palavras, escreveu em seu Twitter. Ministério do interior informou que a cantora receberá um funeral de estado, em 2020 no meio da pandemia, Lata afirmou ser gentil e generoso para com aqueles que são menos privilegiados do que tu, dar generosidade, não reprima o seu amor pelos seus semelhantes, influenciado muitas gerações, a voz dela esteve na televisão, no rádio e nos cinemas durante a maior parte dos 3 quartos de século da Índia, independente. Ela começou a cantar na adolescência e em uma carreira de 73 anos cantou mais de 15 mil músicas em 36 idiomas. Era uma boa poliglota, desejamos que Deus conforte o coração dos familiares e que descanse em paz.